Fala galera, Daniel Tevez aqui para mais um vídeo no Coisa de Velho, seu canal dos anos 70, 80 e 90 e hoje eu quero levar você de volta a sua infância, a sua adolescência, onde a gente assistia desenhos e eu quero falar sobre uma emissora em especial que eram os desenhos que passavam na TV Cultura. Não sei dizer se esses desenhos passaram na cultura em outros estados, mas aqui em São Paulo, no estado de São Paulo eu sei que passaram na cultura, talvez alguns deles sejam extremamente fáceis de vocês lembrarem, como Aventuras de Tintin, como Doug, mas eu quero trazer para vocês outros desenhos, alguns eu já falei aqui no canal e outros talvez você nem lembra que você assistiu, principalmente esse primeiro, então já vai deixando o like e se inscrever no canal para receber os novos vídeos. Porque eu vou começar com Kobe, aí você me pergunta quem é Kobe? Kobe era o mascote das Olimpíadas de Barcelona 1992 e você me pergunta o que isso tem a ver? Porque existe um desenho que existe um desenho que passava na TV Cultura, onde o Kobe, a amiga dele, a Petra, eles estavam ali fazendo diversas aventuras e passeavam por diversos países que estavam ali participando das Olimpíadas. Então eles passavam por vários países e com certeza você não lembra do Kobe, mas agora você lembrou dele e falou, cara, era um cachorrinho, sim, era o cachorrinho que era o mascote das Olimpíadas de Barcelona. O detalhe interessante dessa animação é que a Petra, que era a amiga do Kobe, ela era a mascote das Olimpíadas Paralímpicas, então isso era bem interessante, já tinha aquela inclusão no desenho naquela época, de 1992 mais ou menos. O próximo da lista é A Pedra dos Sonhos, no original The Dreamstone. Ela foi exibida entre 1990 e 1995 e aqui no Brasil passou na cultura e contava a história num universo paralelo que era focado principalmente na luta do bem, que era o personagem do mago, do senhor dos sonhos, e do mal representado pelo senhor dos pesadelos. Cada episódio basicamente tinha o mesmo enredo, onde o vilão, que era o Zordrak, ele mandava seus capangas tentar roubar a Pedra dos Sonhos, esses personagens eram chamados de trolhas, que eu achava muito engraçado na época, ainda acho na verdade. E aí cabia ao senhor dos sonhos, e também ao nosso protagonista, o Lufus, a defender a Pedra dos Sonhos e garantir que todas as pessoas tivessem sonhos bons e não pesadelos. O próximo é um super clássico das animações em stop motion, que é aquelas que eram feitas quadro a quadro, normalmente é feita com massinhas de modelar, e eu estou falando de Pingo. O Pingo que era um pinguim que se metia em várias situações, na verdade corriqueiras, é uma animação bem legal, bem divertida, e tem até hoje, tem remake, tem outros episódios. E aí a família do Pingo eram os protagonistas, né, que a gente tinha o Pingo que era extremamente curioso e gritava alto fazendo não, não, a irmãzinha dele que era a Pinga, é, trocadilho perfeito. Tinha os pais do Pingo que não tinham seus nomes revelados, né, e eram eles que organizavam e ajudavam o Pingo e a Pinga a passar pelas coisas que eles estavam fazendo, tá. Uma coisa que é interessante é que o responsável pela série, a parte de áudio da série, o Carlo Bonomi, ele criou uma língua toda mesmo para os personagens serem, falarem ali, né, de uma forma mais simples, né, que possa ser utilizada. E aí ele batizou isso daí como Pinguinize, né, que é o, traduzindo pra gente, é o Pinguinês. O próximo eu já fiz um vídeo aqui no canal, então vou deixar o link pra vocês poderem assistir, eu nem vou me aprofundar muito aqui, mas toda vez que for possível relembrar animais do Bosque dos Vinténs, eu irei lembrar. Essa é uma animação baseada num livro, né, num quadrinhos, e é muito, muito boa. Ela é feita pelo Colin Dan, né, o criador. É uma série bem cheia de coisas que acontecem nessa série, porque os animais, eles têm que ir de um lugar pra outro e muita coisa boa e coisa ruim acontece durante essa grande jornada que eles têm que fazer. Ao todo são três temporadas, mas pra gente só veio duas. A terceira temporada não passou aqui no Brasil, então eu super recomendo que você reassista as duas temporadas, caso você já tenha assistido, e assista a terceira. E também assiste o vídeo aí pra você saber um pouquinho mais sobre a animação. O próximo é um desenho maluco infantil chamado Arrume Tudo e Pare Com Isso. Esse que é um desenho completamente maluco, onde era protagonizado ali pelo Arrume Tudo e Pare Com Isso, né. Um é um inseto peludo, vermelho, com braços e perna, e o outro é grandão e parece um pino de boliche, né. Eles roxos, de cabelo azul. Uns personagens extremamente coloridos e inusitados para protagonizar um desenho. O detalhe é que eles viviam num mundo lá totalmente doido, cheio de pepinos gigantes. É uma coisa maluca esse desenho. Com certeza, né, você vai lembrar deles, né. Porque aí tinha vários personagens completamente aleatórios, né. Coma as suas verduras, lava seu rosto, eu disse não, apresse-se, acalme-se. E tinha vários deles, né. E esses personagens secundários eram bem mais malucos do que os protagonistas. O próximo eu já citei algumas vezes quando eu falei de desenhos aqui no canal. Tô falando de As Aventuras de Babar. Que é um desenho onde a gente tem a história do Babar, que é o rei dos elefantes, né. E ele vai contando as histórias de quando ele era pequeno para os seus filhos, né. É interessante ver algumas coisas que ele é um desenho misto, né. Não é um universo onde todos os personagens são animais. Não, muito pelo contrário. A gente tem os personagens humanos, né. Por exemplo, a Madame mesmo, ela cuida do Babar quando ele era pequeno e tudo mais. E ela é uma humana. E o Babar encontra a Celeste, inclui o Arthur, que são elefantes. E vale lembrar que também tem os rinocerontes, né, que entre aspas, né, o reino rival ou oponente. Ou simplesmente o reino vizinho, né. Na verdade, não era bem assim, oponentes. O Babar nunca levou eles assim por esse lado. Mas o Rataxés, que era o rei dos rinocerontes, ele considerava sim o Babar e o seu reino lá como reinos rivais. E aí as histórias eram da época quando eles eram mais novos. E pra fechar, um que você pode assistir completamente aí no YouTube, pois está disponível. E não faz diferença se ele está em qualquer idioma, pois os protagonistas desse desenho não falavam. Então, eles eram protagonistas mudos, então você pode assistir no YouTube Pet e Matt, que é o nome original. Aqui no Brasil eles foram vendidos, né, distribuídos como Zeca e Joca. Que conta a história aí do dia a dia de dois amigos que moram juntos, né. Não sei se eles são irmãos, se eles são parentes. Não tem essas histórias, esse background dos personagens. Mas eles estão querendo fazer coisas simples. Às vezes eles só querem pintar a casa e destroem tudo. Às vezes eles querem montar uma mesa e acabam ganhando uma mesinha de centro. Às vezes eles querem colocar uma TV e não dá certo. Então, tipo, é um desenho bem engraçado, bem curioso. Os episódios são extremamente curtos, né. E então, vale a pena assistir. Está tudo disponível no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição para vocês assistirem e relembrarem Zeca e Joca. Então, está aí os desenhos que eu citei da cultura. Eu quero que você lembre aí qual que você mais gostava. Se eu citei, não citei. Se eu não citei, cite no comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri